O que é preciso fazer para eu me tornar uma pessoa melhor? É possível se tornar uma pessoa melhor? Eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Aristóteles diz que nós vamos construindo quem somos, o nosso etos, a partir de ações sucessivas, que ele chama de hábito. Quanto mais ações sucessivas boas eu praticar, mais eu vou me configurando em uma pessoa boa. Quanto mais ações sucessivas ruins eu praticar, mais eu vou me configurando em uma pessoa ruim. Tem gente que acaba ficando presa no sofá, por exemplo, numa vida de procrastinação. Essa palavra procrastinação está na moda, deixar para depois, que tudo deixa para depois. A cama do quarto de visita está cheia de roupa para ser dobrada, ser passada e ser guardada. A roupa fica no varal uma semana, até o dia de pendurar a próxima, e aí tira de lá e coloca na cama e deixa aquilo lá, aquela montanha de roupa. O banheiro precisa ser lavado, mas deixa para depois. Tem pessoas que estão presas nesses ciclos viciosos, ou círculos viciosos, e não conseguem sair por causa dessa procrastinação. Por quê? Porque uma ação negativa vai levando a outra ação negativa, e vai acabando ficando preso nesse círculo de vícios. Para romper esse ciclo de vícios, basta uma ação positiva. Basta levantar-se do sofá e ir até o quarto e dobrar as roupas. Uma simples caminhada na rua, por exemplo, oxigena o teu cérebro, produz ali dopamina, ocitocina, e vai te motivar a fazer outras coisas. Amanhece e anoitece, e você fica preso em séries na televisão, quase como que um zumbi no piloto automático, indo de episódio a episódio. E quando percebe, já passou uma semana, já passou um mês. Não que a televisão seja algo ruim, ou séries sejam algo ruins, não são. Cultura faz bem, cultura não faz mal para ninguém. E a arte, ela só nos enriquece quando nós não a deixamos nos dominar. Porque nós podemos nos deixar dominar pelas tecnologias. E aí a gente acaba se tornando escravo daquela arte que era para nos transformar em pessoas melhores. Portanto, pessoas boas, as chamadas pessoas que têm vida boa, o que Santo Agostinho chamaria de beatitude, ou o que Aristóteles chamaria de uma pessoa ética, de uma pessoa virtuosa, elas não nascem assim, elas são construídas assim. Por isso que, quando eu cumprimento as pessoas na rua, quando eu ajudo quem precisa, quando eu uso o meu trabalho para me tornar uma pessoa melhor, tem gente que hoje acha, uma grande multidão de pessoas, acreditam que o seu trabalho é uma ferramenta de exploração dos seus patrões que exploram os seus empregados. Contudo, quando você percebe que o seu trabalho é uma ferramenta que você pode usar para se transformar em uma pessoa melhor, aí você está andando no caminho certo. O seu patrão é entendido como um empresário que ganha o dinheiro dele e, ao mesmo tempo, te sustenta pagando o seu salário e você sustenta a sua família e assim por diante. O mercado de trabalho não pode ser visto como um grupo de exploradores e de explorados, de pessoas inimigas, mas de pessoas que são companheiras, companheiras, aquele que come o mesmo pão, ou seja, que dividem o mesmo serviço em funções diferentes para o autossustento e o sustento da sociedade. Então, como é que eu faço para me tornar uma pessoa melhor? A minha vida vai ser melhor quando eu melhor viver a minha vida. Ou seja, é na ação, no dia a dia, quando eu escolher agir de uma forma boa ao invés de uma forma ruim, quando eu escolher ler um livro ao invés de assistir novamente aquela temporada da mesma série que nós já vimos, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Quando eu escolher ir para o trabalho pensando que o trabalho vai me transformar em uma pessoa melhor ao invés de pensar que eu sou explorado por uma situação opressora, eu estou me configurando em uma pessoa melhor. Quando eu ajudar as pessoas que precisam ao invés de criticá-las, ou quando eu escolher não falar mal dos outros ao invés de... ou escolher não falar nada ao invés de falar mal dos outros, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Quando eu perceber que a tampa da caneta da minha empresa não me pertence, pertence à minha empresa, eu vou me tornando uma pessoa melhor. Tem pessoas que acreditam que só porque trabalham naquela empresa usam aquele material, acham que aquilo pertence a elas, né? E trazem para casa e assim por diante, usufruem dos bens da empresa e vão se configurando em uma pessoa ruim. O ethos dessa pessoa vai ficando negativo, porque essa pessoa sucessivamente vai agindo de uma forma ruim. Para eu me tornar uma pessoa melhor, eu preciso agir de forma melhor, levantar a cabeça e viver a minha vida de um jeito bom. Como diria minha mãe, não dar bola para a torcida, mas agir de uma forma que eu consiga me transformar de uma pessoa boa, transformando assim a sociedade em uma sociedade melhor. O mundo será melhor quando nós formos melhores. O mundo melhor, utópico, paradisíaco, como muitas pessoas imaginam, não vai se transformar sozinho. O mundo melhor será assim porque os seres humanos serão melhores. Todos nós temos a chance de sermos pessoas melhores. Basta querermos, basta nos levantarmos do sofá e vivermos a nossa vida de um jeito melhor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa família de filósofos que a cada dia cresce mais. Um abraço e até a próxima.